Olá, quarto ano! Boa tarde, que bom! Nossa aula é de português. Que Deus possa abençoar vocês infinitamente. Breve, breve, tudo isso irá passar, eu creio. Espero que vocês também tenham a esperança como eu tenho no coração. Tá certo? Então, hoje nós vamos ajudar a adjetivos pátrios. A gente já trabalhou isso nos cadernos, não foi? Fazer uma revisãozinha. Mas hoje eu quero que vocês abram na página 24. Então, eu quero dizer pra vocês que os adjetivos pátrios referem-se à nacionalidade ou lugar de origem. Pode ser continente, país, estado, cidades. Então, eu tenho aí na página 24 as 7ª questões. As 7ª questões. Alguns adjetivos dizem respeito ao local de origem. Aí eu tenho aí o conto africano e no outro quadrinho eu tenho o bicho brasileiro. Quais são os adjetivos desses dois pátrios de palavra? Adjetivo é tudo aquilo que dá qualidade ao substantivo. Então, os adjetivos são africanos e brasileiros. Aí aí embaixo vocês vão encontrar os adjetivos pátrios, certo? De algumas cidades que está em cima. Vai encontrar na cruzadinha abaixo. Na página 25 vai continuar também ainda com o adjetivo. Pesquise e descubra o adjetivo pátrio referente à cidade onde você mora. De Campina Grande. Adjetivo pátrio é o quê? Campinense. A pizza portuguesa é feita de modo... A moda de Portugal. A pizza baiana é feita a modo da Bahia. Então, quando é o nome dos estados, letra maiúscula. Certo? Então, virou aí a página. Vamos para as terminações ex e esa. Feminino e masculino. Quem nasceu em português? Em Portugal é português ou portuguesa. Quem nasceu em Noruega? Na Noruega é o quê? Norueguês ou noruegueza. Então, aí embaixo você vai sublinhar também os femininos e os masculinos referentes ao adjetivo pátrio. Presta atenção agora na página 27. Como você observou os adjetivos pátrios femininos, pode ter as terminações ex e esa. Já as terminações ex, com ex e esa, ocorrem em substantivos derivados de adjetivo. Então, aqui ó. Gentil, gentileza, levou esa. Tá certo? Então, aí escreva as palavras em destaque, identifique o adjetivo e o substantivo. O adjetivo é gentil. Aí o substantivo, gentileza. Aí você vai fazer do mesmo jeito adjetivo e o substantivo. Belo, beleza, firme, firmeza. Ok? Virou aí a página. Vamos trabalhar agora direto da África. Então, nós sabemos que a influência no vocabulário da nossa cultura aqui do Brasil, ela tem importância grande com relação aos africanos. Nós herdamos muito da sua cultura. Então, nós temos aí tanga, moleca, angu, bagunça, giló, farofa, camudongo, samba e fubá. Você sabe o significado dessas palavras? Compartilhe o que sabe com os colegas e o professor. Se necessário, consulte um dicionário. Então, na coleção de vocês veio sim um dicionário. Todas as palavras têm origem africana. Por que tantas palavras de origem portuguesa têm sua origem nesse continente? Porque nós sabemos que herdamos bastante da cultura africana, como dos indígenas também. Tá certo? Para buscar informações sobre o continente africano, você pode fazer pesquisas. Já pesquisou em enciclopédia? Que enciclopédia você conhece? Então, nós sabemos que enciclopédia, ela serve, certo? Com base para os seres humanos realizarem pesquisas acerca de vários assuntos. Com isso, temos várias enciclopédias e pesquisamos desde pessoas até lugares nela. Então, eu quero explicar para vocês, aqui, verbetes de enciclopédia. Eu quero explicar para vocês que o verbete de enciclopédia e o verbete de dicionário, elas têm um pouco de diferença. Aí, você vai encontrar no texto o verbete 1, verbete 2 e o verbete 3. Sabemos que o verbete de enciclopédia, elas são formadas por uma palavra em destaque, chamada de entrada. No corpo do verbete, conste definições, exemplos, outras informações pertinentes ao assunto. O verbete de enciclopédia, ela é diferente do verbete de dicionário, com relação a quê? No dicionário, você encontra o significado da palavra. Já na enciclopédia, você encontra coisas mais aprofundadas sobre aquela palavra, certo? Então, no dicionário, a gente encontra a questão morfológica também, o adjetivo, se é um substantivo, se está no singular ou no plural. Já no verbete de enciclopédia, a palavra, ela explica detalhadamente, vai até mais a fundo, sobre a palavra. Já no verbete de dicionário, não é totalmente assim, não. Você encontra o significado rápido da palavra e diz se é substantivo, feminino, masculino, se está no singular ou no plural, certo? Não ultrapassa tanto, não dá tanta informação como no verbete de enciclopédia. Então, vocês vão ter aí três verbetes e vai ter a interpretação, vocês irão responder as perguntas, certo? Eu quero que vocês venham para a página 34. Nessa página 34, na décima segunda questão, comparo o verbete de enciclopédia lido com o verbete de dicionário a seguir. Então, o verbete de enciclopédia foi aquele que vocês leram e agora vocês vão ver o dicionário. Vocês viram que aqui no verbete 1, ele define, explica tudo bem direitinho. Já aqui no verbete de dicionário, diz só o significado, caçula. Aí adjetivo, gênero, aí brasileirismo, que é o mais caçuco, que é o mais musso. Dos filhos ou dos irmãos. Aí, em outro significado, em substantivo, gênero, quem é filho ou irmão caçula. Aí você vai fazer o seguinte, você vai identificar com letra E os ites que aparecem os verbetes enciclopédia e com D, verbete de dicionário e com D, E de dois verbetes. Então, definição, nos dois dá, né? Tanto de enciclopédia, o verbete de enciclopédia, como verbete de dicionário. Informações gramaticais complementares. Quem é que dá? O verbete de quê? De dicionário. Ele só dá a informação gramatical complementares. Explicações sobre a origem da palavra. Quem é que dá? O verbete de enciclopédia. Ele dá a explicação sobre a origem da palavra. Aí, que diferença você percebeu entre o verbete de dicionário e o verbete de enciclopédia? O de dicionário, ele fala rápido o significado. Já a de enciclopédia, dá mais detalhado sobre o assunto daquela palavra, certo? A que se refere. Aí, aqui na décima e oitava questão, você vai fazer a leitura dos três verbetes. Novamente, escrever as informações que você achou mais interessantes com a palavra de vocês, certo? Então, pessoal, nossa aula ficará hoje por aqui. Qualquer dúvida, me procura num privado que eu tirarei as dúvidas de vocês. Se caso, exista. Tchau e até amanhã com nossa aula de matemática. Beijo!